Ele quer a função do segundo grau que descreve o gráfico abaixo, correto? Cara, primeira coisa, uma função do segundo grau. Aí o aluno tem que saber os pontos notáveis. Eu vou botar aqui os pontos notáveis da função do segundo grau. Praticamente ela te deu tudo aí, né? É, tá bonita. Eu sei que de repente tu fala, pô, tá nada bonito aqui, mas vai ficar, tenha fé. Aqui é o C, onde corta sempre é o C. Aqui é uma raiz e aqui é outra raiz, X1 e X2. Porque se é uma equação do segundo grau, tem o quê, pessoal? Duas raízes, não é isso? Exatamente. Então daqui a gente pode tirar que o C vale 6 e que X1 é 2 e X2 é 3, né? Ok? Você tem as raízes. Foi? O C vale 6, X1 é 2. Aí você vai fazer a soma, né? Vamos fazer a soma, fazer por soma o produto. Não, manda ver. Fique sabendo, eu gosto muito que os meus alunos saibam que sempre que a questão der as raízes, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá legal? A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. É isso. Cadê o apagador? Cadê o apagador? A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Sabendo disso, você vai conseguir desenrolar as questões. Tá? Por quê? Pensa aqui comigo. Você tem a função que é A². A função do segundo lugar é isso aqui, ó. F de X igual a AX² mais BX mais C. Essa questão quer que você saiba. O C você já sabe que é 6. Então, não pode ser a letra B nem a letra E. Vai ter que ser 6. Tá? Agora, eu preciso achar o A e o B. O que eu vou fazer, galera? Eu já sei, já existe... Pô, como é que vai ficar a soma? A soma é 2 mais 3. Essas são as raízes. Então, a soma é 5. Como é que vai ficar o produto, gente? O produto das raízes. Ó, 2 e 3. 2 vezes 3. É só você saber disso. Agora, vamos achar aqui. O produto é C sobre A. Então, eu vou matar. Por quê? Porque eu já sei o C. Então, vai ficar C sobre A igual a 6. Pô, gente. Quanto vale o C? 6. Então, fica 6 sobre A igual a 6. Correto? Faz o que aqui, ó? Bota o 1 e multiplica como? Cruzado, não é isso, Marcão? Exatamente. Aí, como é que fica? Fala aí. 6A. 6A igual a 6. Igual a 6. Daí A igual a 1. 6 sobre 6, que é 1. Pronto. Achei o A. Pô, e agora pra achar o B? Como é que eu vou fazer? Só que é eliminado. Na mão na grade, já pode eliminar mais uma. Já pode eliminar, né? Por quê? A igual a 1. Se a conca... Até que uma concavidade, né? Só que ela tá voltada pra... A C já tava fora também. Só que ela tá na verdade. E a soma, né? Aqui você pode testar a soma direto aqui, né? Isso. A soma já pode ir direto com 5. Exatamente. A soma 5, a única que vai dar soma 5 é a D. É a letra D. Letra D. Ou então tu faz a conta. A soma, né? Menos B sobre A? Então vai ficar menos B sobre A igual a 5. Qual o valor do A? 1 menos B sobre 1 igual a 5. Menos B igual a 5. Logo B é igual a 4? Menos 5. Menos 5. Pronto. Achei o A. Achei o B. Achei o C. E aí eu posso ir direto na letra D. Marca o V. Por quê? O A é 1. Então vai ficar 1x ao quadrado. O B é menos 5. Menos 5x. E o C é 6. Fica assim. Menos 5x mais 6. Morreu. Tudo bem?